E aí senhores, é que vocês estão, mais um vídeo querendo saber se os senhores estão transmutando essa energia poderosa que nós sabemos que move montanhas em nosso favor, que é o Nolfen. Vocês estão transmutando essa energia? Eu espero que sim, não me decepcionem. Senhores, mais um assunto importante, retenção seminal, NOLFEP e grana. O NOLFEP realmente ajuda você a ganhar dinheiro, ajuda você a fazer dinheiro. O que o dinheiro é? Dinheiro é energia. O que o NOLFEP é? NOLFEP ajuda na energia. Qual que é a resposta, senhores? Sim ou não? É claro que sim, tá? É claro que sim. O NOLFEP vai ajudar drasticamente em você acumular dinheiro, tá? Se dinheiro é energia e o NOLFEP é a forma de você elevar a sua energia, frequência e superação, como a gente sempre trata aqui, O NOLFEP é a estrada. O NOLFEP é o fomento. O NOLFEP é o processo pra você ganhar dinheiro. O NOLFEP é o facilitador pra você ganhar dinheiro. Eu quero que vocês entendam muito bem a dinâmica, pra vocês não se enrolarem, tá? O NOLFEP, ele vai ser o facilitador pra você ganhar esse dinheiro. Por quê? Ele vai fazer você rico dentro primeiro, internamente. Ele vai colocar você na frequência da atração do dinheiro, tá? Mas como assim? Eu faço o NOLFEP, mas não tenho dinheiro, não faço dinheiro. Você fomentou, você fez o fomento, você fez a base, você fez a estrutura para ganhar dinheiro. Mas você não deu o segundo passo, que é o quê? Que é você ajudar pessoas, cara. Eu vou dar o meu exemplo, o meu exemplo é o mais simples e a coisa mais requisitada hoje em dia, ainda mais com as ferramentas da internet. Você na vibração da retenção seminal, você vai atrair pessoas pra você, pagantes, alunos, tutorados, mentorados. Você tá me entendendo? Por quê? Porque você vai atrair as pessoas, elas vão se sentir magnetizadas, exatamente por essa energia que a retenção seminal, ela te conduz. Ela te concede. Você tá me entendendo? Você tá cheio de vida, cara. Você tá cheio de energia, de poder. Dinheiro é energia. E quando você tá cheio de energia, de poder, a sua frequência, a sua vibração, ela é alta? Você vai atrair pessoas com grana. Existem vários exemplos que eu posso desenhar aqui pra você entender o que eu tô falando. A minha rota é o quê? É ajudar pessoas através dos meus estudos, dos meus conteúdos, dos meus e-books, dos meus treinamentos, das minhas mentorias, dos meus grupos, do AdSense desse canal. E como que o dinheiro vem em mim? Vem a mim. Eu atraio pessoas com dinheiro interessados no meu conhecimento, na minha luz, na minha energia e faturo muito bem por mês com isso. Às vezes é o que falta pra vocês. Tá tudo na mão de vocês. Vocês são bons em várias coisas. Transformem isso em mentoria. Transformem isso em grupo. Ajude pessoas. Ofereçam o entendimento, as vitórias da vida de vocês. Transformem isso em produto, em conteúdo. É só um exemplo de vários. Você pode usar essa sua energia pra você brilhar, pra você ser luz, pra você ser vida. Independente do trabalho que você faça. Eu tô dando o meu exemplo. Tá? Não adianta fazer no FEP. Não adianta estar na retenção seminal. Ter fomentado o caminho. Se você não coloca o carro na estrada pra andar. Você tem um caminho bem pavimentado pra andar. Falta o carro. O que que é o carro? Ajudar pessoas, cara. Sarar dores das pessoas. Curar problemas. Sarar problemas. Resolver problemas. Tirar dúvidas. Todos vocês são bons em alguma coisa. E vocês tem total capacidade de ajudar outras pessoas. A se sararem. A se curarem. A melhorarem. A qualidade de vida delas. A experiência de vida delas. Tá? Todos nós temos essa capacidade. Esse conhecimento. Essa possibilidade. Tem que querer também. Né? Eu poderia falar por horas a respeito desse tema, dessa questão. Por horas. Mas o que eu quero que vocês saibam é... Dinheiro é energia. Tá? Quanto mais for elevado o seu interior. Quanto mais energizado. Quanto mais alta a tua frequência, a tua energia. Quanto mais você faxinar o teu interno. Faxinar. Você estiver bem. Você estiver vivendo de uma forma pautada no bem-estar. Realizado. Grato. As pessoas elas vão sentir isso. Elas vão querer comprar o que você tem. Elas vão querer a tua luz. Elas vão pagar caro por isso. Dinheiro é energia. Nofep é energia. Nofep faz grana, cacete. Nofep faz dinheiro. Dinheiro é algo espiritual. Todas as religiões. Todas as filosofias. Todas as fraternidades. Todo o esoterismo. Tudo. Entende isso e prega isso. Só que as vezes de formas um pouco mais aprofundadas. E não é qualquer um que entende. Esses termos que eu estou trazendo para vocês. É o mais simples possível. Que qualquer pessoa possa entender. E aplicar na própria vida. Tá? Nofep é a base. Nofep é a base. É a base para você atrair pessoas. Atrair grana. Oportunidades. Portas abertas. Porque é uma energia solar. Poderosa. Grandiosa. Vibração gigantesca. E olha para as pessoas ao seu derredor. É um mar de miséria. De morte. Pessoas acinzentadas. Desgraçadas. Miseráveis. É só o que tem ao seu derredor. Querendo ajuda. Precisando de ajuda. Morrendo dia após dia. Diariamente. Elas estão morrendo. E você. Tendo acesso. Tendo conhecimento a esse. Tendo acesso a esse conhecimento precioso. Você leva essa vida de fodido que você leva. De miserável. De burro. Pessoa burra. Que não entende a mensagem. Não aplica a mensagem. E não prospera. Na mensagem. Caralho. Quer dizer... Quer dizer... Fala de mulher. Fala de mulher. Quer dizer... Jorra gostoso. Neufeb é cop. É coisa de mentiroso. Esse vício que está virando é boiola. Não gosta mais de mulher. Olha o pensamento da mosca insolente. Inseto desprezível que é. Vontade de dar uma surra de peca de rodo em vocês. É isso. Dá dinheiro. Tenho prosperado. Devagarzinho. Vamos indo em direção aos sete dígitos. Vamos prosperando. Sem pressa. É amar o processo. Não existe fim da linha. Não existe fim da linha. Existe um processo. Eu amo o processo. E vou morrer pelo processo. Porque... Não tem linha de chegada. E é isso que você precisa entender. Olha só. Tá viciado nessa merda. Nessa masturbação de pornografia. Esse lixo. Ridículo. Infantil. E quer se livrar. Pra atrair tudo que há de bom nessa vida. Isso é um miserável. Assista esse vídeo aqui. E venha para o desafio NoFap. Que já está aberto. O desafio do mês que vem. E eu te espero lá, porra.